Música Afonso Henrique Destre, advogado e titular da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, foi homenageado na LERJ. Graduado bacharel em Direito pela UERJ, Afonso Destre possui mais de 30 anos de experiência na advocacia, sendo especialista em Direito Penal e Eleitoral, o advogado já integrou renomados escritórios de advocacia e trabalhou em instituições financeiras e corporações comerciais, industriais e empresas das mais diversas áreas. Autor da comenda, o deputado Léo Vieira destacou a expressiva atuação de Afonso Destre nas causas criminais de grande repercussão nacional nos últimos anos, fatos que justificam o recebimento da medalha Tiradentes. O doutor Afonso Henrique Destre é um querido amigo que eu conheci já na política, eu era vereador em São João de Miriti e conheci ele, logicamente, procurando para resolver um problema através de um outro amigo e ali ultrapassou os limites de uma relação cliente-advogada, viramos amigos e hoje ele não está sendo homenageado por ser meu amigo, ele está sendo homenageado pela sua capacidade e pela sua generalizade como ser humano e um excelente profissional que dá mais alta capacidade técnica como advogado eleitoral e criminal. Então, mais do que reconhecido e justo essa homenagem ao doutor Afonso Destre. O homenageado da noite falou sobre o sentimento de receber a maior comenda do Estado como um reconhecimento por sua trajetória profissional. São 25 anos, na verdade é um quarto de século, como dizia um grande amigo meu, é um pouquinho mais, 31 anos na advocacia criminal e na advocacia eleitoral. E, assim, se eu puder te resumir um pouquinho da minha trajetória, foi sempre em defesa da liberdade, da liberdade contra as irregularidades, contra os erros, da liberdade de voto e da liberdade de ser votado. E eu, assim, a minha profissão é uma luta de outurna contra qualquer agressão à liberdade. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse dia, podendo receber e tendo a honra de receber essa medalha de Tiradentes.